Esta noite vou beber a noite inteira Perdi minha companheira, a mulher que eu tanto quero Eu não importo o que vão falar de mim Eu preciso agir assim ou então me desespero É muito triste ver nossa casa fechada Lembrar que lá foi morada até dois meses atrás E uma mulher que o destino nos uniu Agora se despediu e não volta nunca mais Como é que pode esquecer fácil assim Te peço volte pra mim para afindar a minha dor Eu quase morro ao ver tão abandonada A nossa casa fechada que construí com amor Eu quase morro ao ver tão abandonada A nossa casa fechada que construí com amor Garçom amigo, traga mais uma garrafa Somente bebendo passa esta solidão malvada Só quando bebo é que passo lá na rua Onde ainda continua a nossa casa fechada As nossas flores agora já não existem Puxaram e ficaram tristes O nosso jardim morreu A solidão agora é dona de tudo Pra mim acabou o mundo Depois que ela me esqueceu Como é que pode esquecer fácil assim Te peço volte pra mim para afindar a minha dor Eu quase morro ao ver tão abandonada A nossa casa fechada que construí com amor Eu quase morro ao ver tão abandonada A nossa casa fechada que construí com amor 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 Obrigado.